Ele é no pé da cruz, ele é um Deus que entrou com o amor. Foi a jovem, ele é no pé da cruz, ele é um Deus que entrou com o amor. Ai, o rapado de Deus era a cruz, ele era a cruz, cantinho meu Senhor. Ai, o rapado de Deus era a cruz, ele era a cruz, ele era a cruz, ele é um Deus que entrou com o amor. Foi a jovem, ele é no pé da cruz, ele é um Deus que entrou com o amor. Ai, o rapado de Deus era a cruz, ele 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 é um Deus que entrou com o amor. O rei, a dor é da dor, Ele é o Deus que é louco, A dor é da dor e contigo meu Senhor, A dor é da dor e contigo meu Senhor, A dor é da dor e contigo meu Senhor. O rei, a dor é da dor, Ele é o Deus que é louco, A dor é da dor, Ele é o Deus que é louco, Com encerta-benaz É a dor e contigo meu Senhor, A dor é da dor, Ele é o Deus que é louco, Obrigado.